Isso é tudo culpa dele. Se não fosse por ele, não estaríamos assim. Falei, cara. Só estava querendo ajudar. Hoje você não vai conseguir escapar. Vou levá-lo à justiça agora. Você é um idiota teimoso e afobado. Isso é um mal-entendido. Ele me salvou. Ele não é um deles. Ele não veio para fazer inimigos. Acho que a gente não teve muita sorte dessa vez. Não é justo colocar toda a culpa em mim. Mais uma palavra e eu arranco seus dentes. Nós escapamos por enquanto. Mas o Blend com certeza vai assumir o controle da cidade e enviar os seus homens atrás de nós. O meu povo ainda está nas mãos dele. Eles devem ter armado emboscadas em todas as estradas do deserto. Precisamos... de alguma ajuda. Quem ajudaria um ladrão? Escuta o que ele tem a dizer. Cliente, se quiser partir em uma missão suicida, eu não vou impedir você. Escuta pelo menos uma vez. O inimigo do nosso inimigo é um amigo. Dá só uma olhada nisso. Mas esses homens, eles vão mesmo nos ajudar? Não se preocupa. Eu tenho certeza que sim. Vamos nos separar agora aqui. Vocês distraem os capangas e eu busco ajuda. Eu sabia que essa era uma ideia ruim. Olhe para eles. Está na cara que são criminosos. Mesmo sem a recompensa do Kane, colocarei eles atrás das grades. Você por acaso é surdo? Você acha que consegue salvar todo mundo sozinho? Vamos sair daqui, Dexter. Não tem como convencer esse cara. Você é seu desgraçado. Eu confio nele. Eu confio nele.